Timor-Leste exporta anualmente 60% de café para os Estados Unidos da América. A informação foi dada pelo diretor executivo da cooperativa Café Timor, Sisto Piedade, após a reunião com o presidente da República, José Ramos Horta. O chef de Estado pede também a cooperativa Café Timor e a Associação Nacional das Cooperativas de Comércio para trabalhar de forma máxima, a fim de aumentar a produção de café de Timor. A política, segundo José Ramos Horta, visa exportar para os mercados internacionais com maior quantidade. De acordo com Sisto Piedade, a CCT exporta mais de café para os Estados Unidos da América, Austrália, incluindo Nova Zelândia. Timor-Leste exporta 60% de café para os Estados Unidos da América, Austrália e Nova Zelândia. O presidente da República pede ao CCT para cooperar com Zhe Kicheng para promover café na China, porque gosta de café de Timor. O chef de Estado pede igualmente à cooperativa que possa estabelecer a cooperação com Zhe Kicheng e outras que gostam de café de Timor. O presidente da República quer exportar café de Timor para estrangeiros, mas precisa de garantir a qualidade do produto. Desde o tempo português, mais de 20 mil toneladas de café foram exportadas, mas atualmente a Timor-Leste exporta entre 6 e 8 mil toneladas. Em 2021, mais de 3 mil toneladas de café que foram exportadas. O responsável da CCT informou que a produção de café tem vindo a diminuir nos últimos anos. Por isso, o governo e o setor privado necessitam de trabalhar juntos para aumentar a produção de café. Almiro Afonso, Lucas da Costa, RTTL.